Música Fada 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 Paz Jesus No ano, não parte de ligadão Apanhe 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 O que é isso? Quinta Os carrestes do Guajimssangu Pane Por que o Guajongkuni no e com Apera o Pemonta Matapá O que é isso? Chukubiko, pico, pico Ai na lioye, kukwe nuna, kwe nibi O mundo kwa na lioye O mundo kwa na lioye, kukwe nuna, kwa na lioye Kaka, a li na lioye, kukwe nuna, kwe nibi Chukubiko, pico, 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 pico O mundo kwa na liootanee Chukwe nina, kwe nuna, kwa na lioye Chukubiki, kakwa nina, kakwa na lioye Chukubiko, pico, 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 pico Amém Amém Hum? Eu não vou falar de juízo. Eu não vou falar de juízo. Você não vai falar de juízo? Bem e, vem e, vem e, vem e o dia que vai ele oitra que vai ser ele oitra ele se realiza ele só ele se realiza ele 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 quando isso nos afin de chamar o hombo não entendi porque o homem se aparenta e as é que nem quis aqui o homem se avançou aqui se�부� aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não faz sal meu Face. O ακado? Que você tem o coração? Que você temrrhose por. O que é isso? O que é isso? O que você se dedica é um bem Vide, o que é евoco vocês lá? We'll see you next time. We'll see you next time. o bebê não pode não cair não tem mal de ta bebê tu tem ali junte o barranho ae 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 o ae 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 Amém. Amém. Transcrição Se inscreva em se inscreva no canal novos première Se você gostou, não é? Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Você não vai ficar. tipo é Jesus O 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